. 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 Se fosse frio, mostra os picolés pra nós outros aí É só olhar Ah tá, é aqui É óbvio Já tomei uma aqui Maracujá, abacaxi E de tamarindo não tem Tamarindo na fruta não Tamarindo na fruta É só olhar Acho que vou pegar um de E aí E aí No Tô 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 Amém. 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 Caraca, velho. Bom dia, rapaz. Oh, irado o trabalho de vocês, hein? Caraca. Olha só. Olha só. Irado, velho. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. É sarjinha, é isso? É. Caramba. Vamos, 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 vamos lá. Caramba. Caramba. Parabéns pelo trabalho aí rapaz Bom galera, as peças artesanais aí os caras mandam muito bem, movimentam a economia e mesmo assim tem muitos deles que não são valorizados Os caras são bravos, os caras são bravos, olha só Tem recebido várias mensagens directs aí no Instagram O cara tá se aventurando no mar, comprando máscara, comprando nadadeira Não é só fazer isso daí, tem que cuidar, beleza? Um monte de gente tá querendo criar conteúdo, mas tem que ter responsabilidade, beleza? A gente tá em grupo aqui E os vídeos que a gente faz, pô, a gente já tem aí uns 3, 4 anos que faz vídeo E todo dia aparece uma coisa diferente Então galera, se vai se aventurar, tomem cuidado aí Vídeo de vocês em primeiro lugar Entenderam? Vamos matar! Vamos matar! Olha! Caralho! Vamos virar a comida de pata Eles querem comer a gente O pássaro quer comer a tropa Olha o cara aí, olha o cara aí Vai lá, vamos ficar fundo Vamos ver quem fica primeiro Tu vai, Matheus? Vamos ver this Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha a galera, tem uma pedra aí Que legal Cuidado bacana, é pura oriço Cuida aqui das boias, é pura oriço É uma armadilha, é uma armadilha, é pura oriço Caramba, pisou e já era A do laca é tanta A minha nadirando é tão ruim Eu vou indo nadando Deixa eu ver, pera aí Cuidado Cuidado Ei, ei, ei Cuidado Cuida aí Cuidado Caramba Consegue levar a bolsa Tô foda Vamos lá atrás Vamos lá Vamos sair pela praia Vamos pra praia Ah, vamos pra praia logo aqui Logo aqui a praia Cuidado bacana Veio da cedra aqui Só aquele negócio que agora tá aqui no meio Acho que aí vai fugir Acho que tá Tá acertando, mas tá bem no meio Vai um cruzeiro Um cruzeiro Peraí, peraí Eu tenho que ver se dá pra passar Deixa que eu vou então Você não sabe se tem febre Tá fazendo muita espuma Vem reto Vem reto Vem reto Vem reto Isso Isso Vem reto 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 Se tu derrubar a caipinha Eu vou ficar Vem reto Vem reto Vem reto Vem reto